Páscoa, Páscoa, Páscoa O que é? É uma demonstração do amor de Deus Você conhece? Êvo, explica Ok, a Páscoa em Israel Havia pessoas que eram escravos Lembra? No Egito As pessoas eram escravos no Egito E sofriam muito, muito, muito por causa disso Por 420 anos sofreram Você pensa, 420 anos Um povo escravo sofrendo Não havia liberdade Felicidade, não havia Só sofrimento Todo dia era castigo Havia os senhores Que diziam lá Você tem que fazer Não importava se era jovem Mais velho, homem ou mulher Se era escravo Precisava obedecer E trabalhar duro Trabalhar muito duro E por anos da sua vida Era assim Para quê? Para construir as pirâmides Aquelas pirâmides Aquelas pirâmides Cheias de Colunas E grandes Bonitas Foi um povo Sofredor Que ia construir um povo escravo Mas um dia Esse povo Orou Orou fortemente Pedindo ajuda A Deus Entendendo que Deus Havia nos desprezado E pedindo Senhor Não nos despreze E Deus Olhou aquela oração E dali Escolheu uma pessoa O que foi essa pessoa Jesus? Não É antes de Jesus Isso Jesus ainda não havia nascido Quem o Senhor escolheu? Escolheu quem? Moisés Como é o nome dessa pessoa Que leva esse sinal? Moisés Deus o escolheu Então No passado O faraó Mandou matar Todos os meninos Que nascessem Naquele período Em Israel Só havia Só um menino Conseguiu Ficar vivo Por que? Moisés O que houve com ele? A sua mãe Teve uma ideia Ela era muito Cuidadosa E ela então Por cuidado com o seu filho O colocou em um cesto E colocou o cesto Na água Esse cesto Foi Até que a Filha do faraó Estava se lavando E ouviu Provavelmente um choro Ouviu um barulho de criança Talvez Pensou Ué O que é isso? Sérvão Vem até aqui Vamos ver o que há Naquele cesto O que há ali? Aí a Sérvão Vai e olha E fala É um bebê É um bebê Que tem ali E a filha do faraó Fica surpreendida E acha Fica maravilhada Com a beleza Daquele bebê Eu achei que ele era Todo fofinho Ele achou um churro Mas eu achei que ele era assim E aí Ela Fica encantada E ela deseja Ficar com aquele bebê Então Eu vou pegar Esse bebê Será meu E o seu nome Será Moisés Sabe o nome Moisés Qual é o seu significado? Foi pego na água Esse é o nome Esse é o significado Do nome Moisés O tirei da água Mas e o que aconteceu? Moisés cresceu Foi se desenvolvendo E Deus O escolheu Para dar a liberdade Ao povo de Israel Que até então Vinha vivendo escravo Mas eu quero te perguntar Faraó Aceitou Simplesmente Dar a liberdade Ao povo? Não Moisés chega a ele E diz Eu preciso levar Este povo Em liberdade E o faraó Diz Não 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 Esse povo Trabalha aqui Para mim Esse povo Serve aqui Ele precisa Continuar Trabalhando aqui Não sairá daqui E Moisés Diz Olha só Se o senhor Não aceitar Deus há de Mandar o castigo Sabe? Uma praga E houve uma praga Duas pragas Três Quatro Cinco pragas Seis Sete pragas Oito Nove E o faraó Endurecido Suportando tudo aquilo E não voltou atrás Não aceitou Que o povo Fosse liberto E Moisés Então Peça a Ó Haverá mais uma praga Ela será Muito forte E todos Os primeiros Filhos Meninos Morrerão E o faraó Diz Acho que não é verdade Não consigo acreditar Nisso Moisés Então Diz Ok Tudo bem E o Moisés Avisa A todo O povo Que matasse Todo o povo De Israel Que matasse Um cordeiro Sacrificasse Um cordeiro E do sangue Dele Então Pintasse Os umbrais Da sua casa Pintasse ali A porta De entrada Pra que isso? Por que? Pra que isso? Essa marca Por que? Porque Se não houvesse Essa marca Esse sangue Na porta O anjo Passaria Por ali E entenderia Então Que não foi Marcado Com o sangue E entraria Naquela casa E mataria O filho homem O primeiro Filho homem Isso é pesado Nem? E o povo de Israel Então Fez o que? Obedeceu Ao que Moisés Falou Rapidamente Pegou-lhe Um cordeiro E pintou Os umbrais Das suas casas Pintou ali A entrada Mas e o povo Egípcio Fez isso? Não Não fez Não O povo egípcio Não tinha nada A ver com isso Não tem nem Noção do que Está acontecendo E o filho De faraó Morreu O filho De faraó E o faraó Então ficou Apavorado Desesperado E disse Vai Leve esse povo Daqui Vai logo Leva esse povo Leva Mas Mais ou menos Seiscentas Seiscentos mil homens Mais ou menos Seiscentos mil Somando homens Mulheres e crianças Um número Um número muito Acima disso E esse povo Todo então Marchou junto Com o exército Mas o que houve? O faraó Ficou contente com isso? Não Não ficou Começou a se irar Começou a ficar Irritado Eu falo Não Eu preciso Me vingar Disso Vamos Vamos Soldados Vamos Rapidamente Vamos Em direção Para onde eles foram E Moisés Então chega Diante Do mar E quando ele chega ali Ele olha Toda aquela água Aquela extensão Não era pouco não Era um grande Era grande Era muita água A sua frente E ele olha E pensa Talvez O que falei? Orarei a Deus Senhor O Senhor pode me ajudar Agora E Deus diz Pegue o seu cajado E toque na água Tá bom? Vou fazer isso Moisés Pega o seu cajado E toca na água E as águas Começam a se movimentar Começa a haver Alguma coisa diferente Acontecendo ali E as águas Se abrem E o povo fica Abismado Admirado E com fé Marcham Sabe? Parece que eles Deviam até tocar Naquela água E pensar Puxa vida Água por todos os lados Do lado deles Água Do lado ali Mas eles marchando Livremente E Tanto velhos Crianças Mulheres Todos Passaram Passaram pelo mar E aí os soldados Pensaram Vamos 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 Olha o que está acontecendo De repente Lançaram Suas lanças Ali E O que aconteceu? O soldado Fazia de tudo E Moisés Moisés Novamente Ao acabar de atravessar Moisés toca novamente Naquelas águas E elas se fecham Quando o povo de Israel Acaba de passar Se fecham E os soldados São destruídos O que aconteceu? O povo conseguiu A sua liberdade ali E isso é a Páscoa Você sabia? A palavra Páscoa Páscoa Significa Saltar Significa Esse saltar Do anjo É estranho Não é? Não é estranho? Mas essa palavra Significa Esse saltar Do anjo Pelas casas Porque lembra? A casa que estava Marcada pelo sangue O anjo saltava dela O anjo passava por dela E é isso que Essa palavra Significa Mas eu quero te mostrar Algumas coisas Pode? No Antigo Testamento No Antigo Testamento O que acontece? A Páscoa A Páscoa então ali Ela celebra A libertação Do povo Hebreu Da escravidão Do Egito Agora eles Conseguiram Liberdade Olha Ele ó Fiz um desenho Como se fosse De Moisés No Antigo Testamento É esse o significado Dela A liberdade Certo? Conseguem me entender? Isso é o que O Antigo Testamento Nos mostra Como passa Pode passar O povo judeu A festa de Páscoa Tinha uma duração De oito dias Oito dias Durava a festa de Páscoa Todos esses dias Como alguma Alguma coisa Então eles Ensinavam os filhos A respeito Do que significava Aquela liberdade Que eles conseguiram E passavam isso E até hoje Eles fazem isso Ainda lá Eles ensinam Os seus filhos Do significado Da Páscoa Páscoa Que é a liberdade Que o povo Conseguiu Entenderam Você conhece Ceia Ceia Então pode voltar Um pouquinho ali Por favor Então Jesus ali Sentado Sabe Essa imagem Que nós temos É Jesus Celebrando a ceia Junto com seus discípulos Mas o que Que essa ceia Significa O que que é Esse sinal Lucas no capítulo 22 Nos explica O seguinte Que a ceia É a Páscoa A ceia Que Jesus Celebrou Junto com seus discípulos Foi a Páscoa Entende? Jesus Junto Ensinando As pessoas A respeito Da liberdade Que eles tiveram Na Páscoa Conseguem me entender? Como é importante Isso hein? Jesus Celebrando a ceia Celebrando a Páscoa Muito legal Isso Pode passar lá Então Jesus Junto com seus discípulos Comeu Ele comeu Junto com seus discípulos As vezes As vezes a gente A gente vê um filme E eles abrem Um pão fofo Lá Indivíduo Mas não é isso Uma realidade É igual a esse Esse pão ali Aquela imagem ali É assim Que eles É mais ou menos Aquela imagem O produto O pão Que eles comeram Mas Por que que eles fizeram Isso Porque você lembra Moisés avisou O povo Vamos 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 Faça E eles E eles não tiveram Tempo de fazer pão Eles não tiveram Tempo de fazer pão Eles pegaram tudo Do jeito que estava E saíram E aí O pão Ficou Fiminho Não cresceu Ficou desse jeito E lembra A pressa Porque Eram escravos Esse pão Lembra A pressa Sabe Entende isso É assim Que é esse pão Pode passar Conhece aquilo ali Sabe Que é isso É algo bem Azedo Assim Antigo É algo diferente Uma coisa bem diferente Amarga Jesus também Junto com seus discípulos Comeu isso ali Era uma erva Uma coisa amarga Por que ele comeu isso? Por que ele comeu isso? Porque lembra Que os escravos Sofriam Isso é o que lembra O sofrimento Significa Esse amargor Lembra Lembra O sofrimento Dos escravos Lembra Esse tempo De escravidão O sofrimento Da escravidão E esse Alimento Significa isso Outra coisa Que eles comeram Também Foi Essas Se cereais Era algo vermelho Assim Um tipo De um cereal Vermelho E ele E por que Que foi comido isso? Porque Jesus Também Comeu isso Na ceia Por que? Porque isso Lembra O tempo Do Egito Em que o povo Por muitos anos Construía Prestando atenção Aqui Tudo bem Aquilo ali Um ovo Viu que tinha ovo Também Jesus Tinha ovo E por que? O que significa Este alimento? A nova vida A nova vida Porque os escravos Antes Eles eram escravos E agora Eles conseguiram Uma nova vida Certo? É isso que ele significa Conseguem me entender? Não é um ovo De chocolate Brincadeira Brincadeira Calma Pode colocar Mas se Quiser me dar Um ovo de chocolate Também fique à vontade Tá bom? Só pra avisar E Aquele ali Se não quer me dar Um ovo de chocolate Puxa Tá bom Ok Agora Jesus Também comeu Aquela Hortaliça Sabe? Parece uma salada Uma hortaliça Então ele comia Aquilo com pão Uma ceia Diferente Que ceia Diferente Mas Tudo Todas as coisas Têm a ver Com a libertação Dos escravos Talvez É ruim De enxergar Ali direito Consegue enxergar Bem? É uma Coxa Uma paleta Ali do cordeiro É Essa parte Do cordeiro É uma delícia Eu gosto Muito gostosa É uma delícia Você nunca comeu? Então À noite Jesus Celebrando a ceia Também Comeu Junto com eles Mas o que ela significa? Significa Que Deus Deu A liberdade Mas essa liberdade Tinha um preço O preço do sangue Do cordeiro Lembra Que para eles Sobreviver Para os filhos Serem salvos Precisou um cordeiro Ser sacrificado? Precisou morrer O cordeiro Para que O anjo Passasse por ali Já Há quantos anos Eles estavam Escravos E oraram E o Senhor Falou Com Moisés De que eles Precisavam Sacrificar O cordeiro E o sangue Marcara Suas casas Lembram disso? E o sangue Derramado É isso que Essa carta Simboliza E o povo Comeu A noite Para lembrar Disso Para lembrar Do cordeiro Que foi morto E em lugar No lugar Deles No sacrifício Feito Que eles podiam Então estar ali Junto com sua família Isso era O que o Novo Testamento Nos explicava Como o Páscoa Consegue entender Esse mesmo Obrigada Esse Velho Testamento Nos explicava Mas e no Novo Testamento Mais ou menos Seiscentos anos Antes de Jesus nascer Isaías Isaías Falou o que? Ele foi maltratado Humilhado Torturado Contudo Não abriu A sua boca Agiu Como um cordeiro Levado ao matador Como uma ovelha Pense Que forte isso Isaías Disse isso Antes É Isaías Dizendo Seiscentos anos Antes de Jesus Nascer Não havia Nascido ainda Jesus Mas ele Já escreveu Isso E é assim Que Jesus foi O cordeiro Que substituiu A mim e você Consegue me entender? Que pesado Que forte Essa mensagem Né? Porque o Novo Testamento Nos mostra isso Como a Páscoa A Páscoa Então É Jesus morrendo Para nos dar A vida Sabe? O Velho Testamento Tinha um cordeiro Sendo morto Para Marcar a casa Do povo E agora No Novo Testamento Jesus Faz a mesma coisa Para substituir A mim e a você Porque nós Somos cheios Do pecado De problemas De erros De escolhas Erradas Todas essas coisas Que são contra Deus Nosso coração Está focado No mundo Mas o Senhor Mandou então O Seu poder Para quê? Para nos dar vida Sim Para que nós Possamos ter A vida eterna E de novo Capítulo 36 Explica o quê? Eu vi Dar a vida Plena Vida Abundante Jesus Dá a vida Para cada um De nós E é vida Abundante Vida cheia De esperança E alegria Mas muitas vezes Nós aceitamos Isso Muitas vezes Nós olhamos Lá Lembra como O faraó Com seu coração Endurecido E não aceitava A mensagem De Moisés Ele não conseguia Abrir seu coração E aceitar A mensagem E muitas vezes Ele perdeu Por dez vezes Ele sofreu Perdeu 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 Quantos soldados Novamente Por quê? Por seu coração Duro E você? Você aceita Essa vida Abundante? Vida de paz De alegria De felicidade? Você aceita? Ou você fala Não Eu cuido da minha vida Eu gosto de ter o controle Das minhas coisas Eu sei melhor Como fazer Isso é bem perigoso Viu? Você está copiando A faraó Você está fazendo Algo equivalente Isso não é bom Também Ali A Páscoa No Novo Testamento Nos mostra Um significado Que Jesus morreu Para nos Perdoar Perdoar? Perdoar 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 o quê? Você pensa Mas para que perdão? Perdoar o quê? Não faço nada de errado Não faço Faço tudo certo Todas as coisas Faço corretas Mas é verdade Você faz tudo certo? Se a sua vida For aberta Você tem essa coragem De mostrar o que está dentro de você O que está No secreto Você tem esse desejo De abrir a sua mente Para que pessoas possam conhecer Por exemplo Você teria essa coragem Porque as vezes Nós agimos bem Andamos bem Mas dentro de nós Há realmente algo Que é ruim Realmente Rancor Às vezes Graveza Às vezes Lascívia Vontade de Olhar para as coisas Isso é o que está dentro de nós Por causa disso Jesus veio Para nos perdoar E nos limpar Limpar a nossa vida Você lembra do Cordeiro Que substituiu? É o que é Jesus O meu substituto E o seu Viu esse louvor Que o irmão nos fez? Onde mostrava Jesus Sendo crucificado? Lembram o quê? Por que Jesus sofreu desse jeito? Por que Jesus sofreu? Por amor Por você Jesus sofreu Por amor A você Deus olhou para você E percebeu o seu valor A sua importância Deus olhou para você E percebeu Que você era muito importante Que a sua vida Era muito importante E ele desejou te salvar E te dar uma nova vida Uma vida abundante É o que ele deseja Mas Isso começa com o perdão Com a O perdão Nós precisamos De um coração Vim e novo Volta ali um pouquinho Páscoa Páscoa Nos mostra o quê? Nos lembra o quê? Jesus está vivo Jesus está vivo Há duas semanas Eu fui junto com a Bárbara Nós fomos no grupo Para conhecer lá O sepulcro de Jesus E ali não havia nada Vazio 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 Limpo Não estava Não tinha O esqueleto Nada Estava limpo Por quê? Porque ao terceiro dia Jesus Ressuscitou Sim Nós não devemos nos esquecer disso Nós não podemos nos esquecer Que Jesus está vivo agora Que Jesus está vivo Também Jesus nos prometeu Que nos daria a vida Você pode morrer Mas ele nos deu a vida eterna E João Nos explica isso Que Se você acreditar em mim Ainda que morra Viverá Foi o que Jesus disse Na verdade O sepulcro Você olha lá Você sente Tem algo Uma placa ali Que diz Que ele não está aqui Mas por quê? Porque ele já ressuscitou E quando você lê aquilo ali Você se emociona É forte É forte Por quê? Porque Jesus ressuscitou Ele está vivo Aleluia É verdade Aleluia Agora Se você acredita em Jesus Você também Tem A vida eterna Mesmo que você morra Você tem a vida eterna Amém? Amém